Ok, ok, 18 horas e 46 minutos, já tá no ar o TV Fama Imperdível, garanto pra você. E a bomba do dia, a viúva do Buba, o Buba que é o... morreu, faleceu infelizmente lá em Curitiba, no Big Brother Brasil, ela quer ter um filho com ele, Adriana, boa noite. Ai, Nelson, vamos embora. Porque o problema é o seguinte, não, aí dizem que a Dili, ele teria congelado o sêmen, mas a gente vai ver toda essa história com o Fábio Borges. Vamos lá. Antes de falecer, o ex-BBB Buba coletou e reservou o sêmen. Agora, a viúva dele quer engravidar usando o esperma. O empresário Buba morreu na madrugada de segunda-feira, por falência múltipla dos órgãos. Buba sofria de câncer no estômago. Antes de falecer, o jovem fez um pedido à sua companheira, Dili. Buba queria ser pai. Para contar mais detalhes, a esposa dele falou com o TV Fama ao telefone. Dili, eu tenho informação de que você guardou o sêmen dele com a intenção de engravidar, isso é verdade? Ele fez coleta de sêmen logo quando ele soube que ele estava com câncer. Mas você pretende mesmo ter um filho com o sêmen do Buba? Você sabe qual vai ser o custo disso? Você tem alguma espécie de apoio da família dele ou então da sua família? Olha, na parte da família dele eu nem comentei nada. A gente tem a família dele, mãe, pai, eu tenho contato com os irmãos e tudo mais. É acessível o nosso relacionamento. Mas eu e Júlio sempre vivia a nossa vida. Eu e ele, a gente morava com a minha mãe. Eu tenho a minha família aqui, pais e mães, meus sócios e meus amigos aqui. Mas isso daí vai depender somente de mim. Eu não preciso depender de nenhuma outra pessoa para estar fazendo isso. Tanto que eu tenho 25 anos e todos os projetos eu tenho tocado junto a ele. Você já falou com alguém sobre essa intenção sua de engravidar? Enfim, você sabe que isso é um tema delicado, de certa forma até polêmico. Alguém já conversou com você a respeito? Isso é uma coisa que eu acho que pode ser delicada, mas é delicada para a minha pessoa. Quem vai ter que resolver essa parte sou eu, simplesmente eu. Eu não dependo de ninguém para que isso aconteça. É certo? É uma coisa que eu vou resolver. Eu estou saindo de viagem por ordem médica a partir de domingo. Eu vou ficar um tempo fora. Quem é tão financeiro, quem vai ter que bancar sou eu. Entendeu? Então ninguém precisa me apoiar. Eu não preciso nem de apoio da minha mãe. Nesse momento eu não preciso de apoio de ninguém. Para esse tipo de assunto eu não preciso de apoio de ninguém. O que vai depender da minha cabeça, do meu querer. Além de querer um herdeiro legítimo de Buba, ele também está cuidando dos negócios do marido. Estou dando responsabilidade aos trabalhos dele. Por exemplo, ele montou esse lugar seis de meia. Ele tem a ONG dele. Ele já tem, vai fazer dois anos de ONG em abril. Vida limpa, vida livre. A gente vai dar continuidade aos trabalhos dele e aos projetos que ele tem. E o livro que eu vou terminar de escrever, eu vou estar lançando o livro dele. E agora, olha só um detalhe importante, hein? O sonho da viúva do Buba ter um filho do ex-BBB não é impossível, né, Adriana? É, mas vai custar caro. E a reportagem que fez Patrícia Giulianelli. Buba faleceu nessa semana, mas parece que a história do ex-BBB está longe de terminar. Agora, sua viúva, Dili, afirmou que será mãe e de um filho do marido que se foi. Bom, estou aqui com a doutora Soraya Abdelmacy, de uma das principais clínicas de reprodução assistida do país. Ela vai explicar pra gente um pouco melhor como é possível uma mulher engravidar de uma pessoa que já se foi. Bom, nesse caso, a pessoa teria que estar com o sêmen armazenado num banco de sêmen que consiste em nitrogênio líquido e essa amostra vai ficar preservada a menos 196 graus. Então, é perfeitamente possível, esse sêmen fica congelado por tempo indeterminado e aí no laboratório, quando quiser se descongelar e utilizar essa amostra, esse sêmen vai ser preparado com um meio de cultura específico e depois preparado pra ser feita ou a inseminação artificial, no caso de uma amostra onde tem a concentração e motilidade adequada, ou partindo pra processos mais complexos, como fertilização in vitro, se a amostra não apresentar aquela condição adequada, uma concentração baixa ou sem movimentos dos espermatozoides. Esses termos, fertilização in vitro e inseminação artificial, dá pra resumir a principal diferença entre os dois? A inseminação artificial consiste no preparo da amostra do sêmen e na inseminação direto dentro do útero da paciente e aí o espermatozoide teria que fazer, na verdade, o caminho até o óvulo, tá fertilizando e aí implantando no útero o embrião. E no caso da fertilização in vitro, que é chamada de bebê de proveta, a gente vai pegar os óvulos, vai retirar os óvulos dessa paciente através, após uma estimulação ovariana, onde ela vai produzir vários óvulos, vai tá colocando, pegando essa amostra do sêmen do paciente, do marido, no caso, e você vai tá colocando esses dois gamedes, óvulo e espermatozoide, juntos no laboratório e tá transferindo posteriormente esse embrião pro útero da paciente. Então, em alguns casos, seriam necessárias várias tentativas, né? Dependendo do caso, dependendo da qualidade do óvulo ou do espermatozoide, às vezes, na primeira tentativa, ela ainda não alcança a gravidez. Então, você pode tentar mais duas ou três vezes. É um procedimento muito caro. Existem vários tipos de valor, né? Você pode, desde uma inseminação de 4 mil reais, até procedimentos mais complexos, chegando mais ou menos a 12 mil reais por tentativa. A senhora já viu algum caso de uma pessoa que perdeu o marido e depois foi ter um filho dele? Ou é a primeira vez que você ouve essa história? Não, eu acho que a gente já escutou essa história fora, se não me engano, fora do Brasil, mas aqui é a primeira vez. Bom, agora vamos ver o que o povo pensa sobre essa história de uma mulher ter um filho de um marido que já morreu por intermédio do sêmen. Eu acho normal, bacana. Eu acho uma loucura. Eu acho que é uma situação, assim, estranha, no mínimo estranha, né? Porque o cara já tá morto. A minha opinião, eu acho que tá certo. Ela poderia fazer isso daí mesmo. Eu acho que ela não deve pegar, porque, tipo, se ele deixou guardado, é porque ele não queria.